Ao todo no Piauí, 178 detentos vão fazer as provas do Enem. Esse ano está sendo um dos mais disputados e comemora o número de inscritos. Essa comada da população assistida pela Secretaria da Justiça, ela sempre esteve à margem de qualquer política pública. Então é um processo de convencimento, de conscientização para que eles retornem à sala de aula. Michele cumpri pena há cinco anos. Ela está no segundo ano do ensino médio. Agora quer realizar um grande sonho, concluir os estudos. É de grande ajuda, principalmente para mim, que sou presidiária. Quero sair, quero fazer a prova, quero passar para sair com o diploma. O número de candidatos aumentou quase 30% em relação ao ano passado. O Enem também pode ser usado pelos candidatos como forma de ingresso no ensino superior privado ou particular. A direção da Unidade Estadual de Educação de Jovens e Adultos afirma que os resultados do Enem no Piauí são positivos. Centenas de detentos conseguiram mudar e reconstruir a vida após o concurso. Sem dúvida é uma oportunidade que eles têm de estar estudando, de estar se interessando em concluir o ensino fundamental, concluir o ensino médio e também é uma forma de ingresso no ensino superior. Legenda Adriana Zanotto